Olá! Olha nós aqui novamente! Hoje eu vou ensinar a preparar uma bebida maravilhosa. É um suco de abacaxi com, como se chama, de capim santo, outros de ervas, ervas, cidreira. Vou colocar aqui no liquidificador três fatias de abacaxi. E esse tanto aqui, olha, que dá mais ou menos umas quatro colheres de sopa de ervas, cidreira. Não tem necessidade de colocar açúcar, mas se alguém gosta do açúcar, né, um endocicado aí pode colocar. Agora vai a água geladinha, super, super gelada. Vamos pôr mais chá, né. Um litro para três fatias de abacaxi e quatro colheres de sopa de ervas, cidreira. Agora vamos bater. Vamos agora coar. Essa cor linda é um verde bem clarinho. Colar o restinho aqui. Pode tomar qualquer hora, viu, gente? Do dia, da noite. Muito bom! Olha que lindo! Além de ser lindo, ainda é gostoso. Agora é a melhor parte, né, pessoal? Olha que delícia de suco, gente! Vou explicar para vocês o sabor que ele tem, né? E para quem ainda não tomou, fica sabendo. Olha, tem um sabor semelhante de garapa de cana juntamente com abacaxi. Para quem já tomou garapa de cana juntamente com abacaxi, então vai entender o que eu estou dizendo. Até na cor. São parecidos. Para quem ainda não são inscritos, se gostaram, se inscrevam e ativem o sininho para a gente ficar aqui na sintonia com novas novidades. Beijo! Beijo! Legenda Adriana Zanotto